Lembro-me, eu tinha 16 anos, era aluno do, então, Liceu Pedro Nunes. O Liceu Pedro Nunes, eu presenciei a uma turma de Economia, tinha Matemática e tínhamos uma ligação com o supercomputador à altura no Instituto Superior Técnico. Ora bem, isto é na pré-história, como calcula. Havia um terminal colocado no Liceu Pedro Nunes, que funcionava como aquelas antigas máquinas IBM de escrever com uma cabeça giratória. Nós escrevíamos as perguntas e o computador do técnico respondia a problemas da ordem matemática. O que eu me lembro, e para mim foi extraordinário na altura, é que, como acontece em matemática, as perguntas ou as equações têm que ser bem formuladas, senão não tem resposta possível, não é? E houve alguém, agora não me lembro, um dos meus colegas, eventualmente que fez, formulou o problema ao computador, através do terminal, e eu e todos ficámos espantados, porque as cabeças giratórias do terminal giraram e escreveram uma a uma as palavras W, H, A, T, ponto de reivindicação, WOT. E, portanto, nós tivemos, está a ver, há quase 50 anos, uma experiência de inteligência artificial. Foi o meu primeiro contato com o mundo digital. Eu tinha, os meus computadores iam evoluindo, lembro-me como da saudade do meu amestrado de 1640, não é? Que hoje em dia é uma curiosidade do museu. Portanto, ia ficando cada vez mais ligado. A minha universidade, aliás, estava dotada de Macs, Macintosh, a minha tese de doutoramento, quando eu fiz em 1989, eu usava Macintosh, e, portanto, eram boas máquinas ligadas à NET. Lembro-me de ter lido um livro de Zé Magalhães, que era o intelectual da NET na altura. Era a pessoa que dizia coisas estranhas, arravesadas, que isto tinha crescido muito e tal. E eu disse, ah, pois, talvez. De facto, conto-a-tei-me cedo com uma entrevista do Tim Berners-Lee, onde percebi que, através do trabalho dele em Genevra, no CERN, ele era, de facto, de certo modo, o pai e a mãe, quase, da, enfim, dos grandes, das grandes ferramentas da NET, como seja o código HTTP, não é? Que ele, aliás, diz que é redundante hoje em dia, bastava ser a rede WW. Do hipertexto, que, para mim, como instante lógico, era uma evidência, porque eu tinha estudado metas-linguagens, portanto, eu percebia um bocadinho de teoria, mas não percebia nada do aspecto informático, claro. E, portanto, quando isso foi junto aos trabalhos da agência DARPA norte-americana, surgiu aquele fenómeno que, creio que por volta de 1994, eu já estava convencido que isto ia invadir o mundo. Eu acho que ainda estamos à procura do nome da sociedade onde vivemos, ainda não sabemos se é a sociedade da informação, se é a sociedade das redes, se é a sociedade do conhecimento, se é a sociedade pós-industrial, a nossa sociedade ainda não tem nome. Ainda estamos a viver esta transição gigante, não é? Que, felizmente, é uma transição partilhada. Por isso mesmo é que nós não sabemos qual vai ser o desenlace dela, porque há muitas forças que, evidentemente, procuram a gestão da nova sociedade global, humana. Também é verdade que os problemas globais continuam a ter respostas locais, porque a diferença é tão importante quanto a identidade, não é? Portanto, não creio que vamos a caminho de uma época de uniformização. Há pouco o João Pico falava, digamos, das crises, das agonias da televisão, mas, precisamente, ela pode recriar-se como instrumento de comunicação local, ou glocal, dizem alguns. E, por isso, fiz esta explicação para dizer que, sendo certo que Toffler tocou numa evidência, a sociedade está a se transformar, para mim ainda não é evidente qual vai ser o resultado final dessa transformação. O que eu acho é que os motivos, digamos assim, de esperança têm que ser cultivados, e os motivos de medo têm que ser combatidos. É também uma questão de gerações, não sem dividendo, que só pelo facto de ser mais jovem se está mais na transição, porque há muitos jovens que se limitam a uma utilização muito passiva dos meios digitais. Há idosos, por outro lado, o meu sogro, que tem 85 anos, quando ele recebeu agora o último smartphone, está a chatear toda a gente, a dizer, então não responde aos meus WhatsApp, não me mandam imagens de volta e tal. Portanto, as coisas não são lineares nunca, não é? E, de facto, instalam-se novas formas de comunicação e de diálogo entre as pessoas de uma forma indesperada. Para mim é relativamente fácil perceber isso, porque, digamos, a regra do mundo é a probabilidade, no certo sentido. O mundo, no seu sentido, se posso ser um bocadinho filosófico, o mundo é um conjunto enorme de probabilidades, que umas se realizam, porque têm mais possibilidade de assim o ser e outras não. Essa probabilidade, quando atinge o ser humano, toma a forma de liberdade. A liberdade é a nossa forma de darmos corpo à probabilidade e de fazermos peso para um lado ou para o outro. E, portanto, por isso é que eu desconfio um bocadinho das designações, sociedade de rede ou choque do futuro, porque não é uma onda exterior ao ser humano que vai avançar uma onda tecnológica. Isso é a velha visão positivista, a revolução industrial mudou a humanidade. Não, o homem é que decidiu aplicar-se a fazer revoluções industriais e técnicas. E com os meios de comunicação é o mesmo. Os meios de comunicação mudam a humanidade. Não, nós é que vamos decidir o que é que queremos fazer com os meios fabulosos de comunicação digital. Eu acho que, claro que faz parte do processo, digamos, da incorporação da ciência no sistema produtivo social, o que não existia nas antigas sociedades, não é? Como diz um autor conhecido, Hans Jonas, que escreveu o livro do princípio da responsabilidade, ele diz até ao século XX, depois os navios navegavam, mas o vento ficava igual, a terra era arada, mas não mudava muito. Isto é, a natureza era esgravatada pelo ser humano, mas basicamente... A própria violência humana, que podia fazer centenas de milhares de mortes, deixava tudo igual. O século XX mudou isso tudo, com a energia nuclear, com as alterações climáticas, enfim, tudo o que sabemos, não é? Porque a ciência tem realmente um potencial disruptivo ao ser aplicado no sistema produtivo da sociedade. Contra isso temos que ter a prevenção, o princípio da prevenção, o princípio da cautela, o princípio da responsabilidade, que é que estamos aqui a fazer. e, por isso, fazendo a revolução digital parte do processo mais amplo da revolução industrial e da incorporação da tecnologia no modo de produção humano, ela tem ainda algo de muito especial, porque aumentou de forma exponencial as capacidades de relacionamento, não é? Não sei se estamos a caminho da singularidade, como diz o famoso teórico, não sei se os computadores quânticos ficarão suficientemente estáveis, é caso, para dizer, para porem resultados cá fora nos próximos 20, 30 anos, as opiniões dividem-se, Michio Kaku, que é um dos especialistas no assunto, como eu costumo a dizer, não, com certeza que isso vai acontecer, depende é quando, não é? E este problema do depende é quando, tem muito a ver com os investimentos de inteligência, os investimentos de vontade, que esses são variáveis e depois os próprios limites, digamos assim, da natureza, que também estão a ser atingidos. Agora, em último caso, eu gosto muito daquela frase, parece que é atribuído ao indivíduo que falou dos picos do petróleo, não é? Que diz, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, não é? E isto é muito importante, e portanto, a idade dos combustíveis fósseis não vai acabar também por falta, e portanto, mais uma vez, vamos ter a vontade humana e o que é que queremos fazer da liberdade humana. Eu faria uma comparação entre o que se pode chamar um paradigma monológico e um paradigma dialógico. As pessoas da minha geração, neste momento com mais de 100 anos, enfim, com mais, talvez, de 40 anos, foram habituados a ter uma, na altura havia uma única em Portugal, havia a RTP, mas como disse, e bem, era revestida de uma credibilidade, quer dizer, há 30 ou há 40 anos não passava pela cabeça de ninguém em que o noticiário fosse fake news, não é? Sim, era ideológico, mas não era mentiroso de per se. Os próprios produtos televisivos tinham um equilíbrio, um sumo cultural maior, não é? Nós até nos podíamos rir com o homem que tocava piano nos programas do professor Vitorino Mésio, não é se bem me lembro, e que no fim se despedia dizendo bonote, não é? Havia uns casos típicos, mas o certo é que os programas do professor Vitorino Mésio eram cultura de assimilação popular. Tudo isso mudou, porque obviamente houve, e no sentido positivo, uma democratização da cultura total que impede o discurso monológico único, não é? O discurso não é plural e as emissões não são plurais, como talvez até multitudinárias. Esse problema não está resolvido, tal como não estava resolvido o paradigma monológico, não é? Digamos que, para usar também uma frase que eu gosto muito, nessa época em que havia censura, proibiam-se as respostas, não é? Era dada a informação e depois só se aceitava um certo tipo de respostas. Nesta época agora da liberdade de expressão, corre-se o grande risco de proibir as perguntas. Há tanto tele-lixo, há tanto vulgaridade e banalidade. Mesmo quando há coisas importantes, elas não são acompanhadas do que se chama critérios de relevância. Portanto, a pessoa, o espectador normal, não é levado a refletir o que é que é mais relevante ou o que é que é menos relevante. Apanha por igual, uma corrida de automóveis, um concurso de beleza, os anúncios, uma tragédia com 400 mortos ou o início da guerra, não é? Quer dizer, o que é que tem mais relevância? Os meios digitais não lhe dizem, não lhe fornecem critérios. Portanto, está-se a dar informação sem conhecimento. Isto é, de certo modo, a questão-chave. A informação está a continuar a crescer exponencialmente, de forma multitudinária, com vários emissores, o que, por um lado, é positivo, mas não está a crescer necessariamente o conhecimento. E, de facto, o problema do conhecimento já não é um problema para os sábios, para os filósofos. O problema do conhecimento é a nova questão social do século XXI. No século XIX foi a questão laboral, porque era preciso organizar o trabalho, não é? Era preciso, havia explorados e exploradores, não é? No século XX foi muito esta questão da liberdade, não é? Pronto, havia povos livres, havia povos, havia o totalitarismo, foi preciso a guerra, o século XXI, a questão social é o conhecimento, as pessoas não recebem conhecimento, não se nasce com conhecimento. Agora, nasce-se com muita informação, a começar pelo ADN, não é? Temos cheios de informação, somos autênticos animais informados, e depois temos uma informação social brutal, exponencial, mas se não cultivarmos formas dialógicas, lá está o conhecimento, não vamos a sítio nenhum, e somos levados pelos primeiros ideólogos que apareceram. Como está a aparecer agora com a extrema-direita europeia, felizmente, estamos a falar no dia 27 de abril, não é? Ontem no dia, não, estamos a falar no dia 29 de abril, digo antes, no dia 28 de abril, a Espanha deu um exemplo extraordinário de cidadania, o que mostra, isto é importante, que o condicionamento à pavol, já não funciona o condicionamento à pavol das populações. As populações são comunidades aprendentes, isto é que os manipuladores se esquecem, e portanto, a manipulação passa uma vez, talvez passe à segunda, mas não passa necessariamente à terceira. O voto de Espanha é uma grande prova disto mesmo, não é? As comunidades são aprendentes e portanto sabem, talvez me estejam enganado. Aliás, uma análise, eu como dirigente de uma formação política e nós cidadãos temos que analisar muito o fenómeno da NET e a maneira dentro dos nossos recursos procuramos utilizá-lo, para o bem comum, como nós dizemos, e eu vejo que mesmo nas redes sociais eu vejo o Twitter, mas não muito, não é? O Twitter tem um registro um bocadinho mais, talvez, não é bem intelectual, mas é mais seletivo, vamos chamar-lhe assim. O Instagram vejo pouco que é ao contrário, tem um registro mais emocional para simplificar, mas mais o Facebook é ali a meio caminho entre os dois, não é? e vejo que independentemente de muitas opiniões que se possam dizer, aumentou um bocadinho o nível de reação crítica das pessoas no Facebook, mas é por ciclos, as pessoas já foram entusiastas, crédulas, depois começou o botar baixo, é tudo mentira e agora está-se na outra fase do ciclo, não, não, eu consigo filtrar, e isso significa que as comunidades estão aprendendo, isto é muito importante, não é? Também era natural o tanto esforço de literacia, de educação, tanta chamada de atenção, as pessoas acabam por ponderar e refletir. Pena é que o próprio sistema educativo não seja mais rápido a responder isso, não é fácil dizer de quem é a culpa, não se pode dizer essas coisas também mudaram, não se pode dizer que a culpa é do Ministério, como antes dizia, o Ministério é super interessado na autonomia e na flexibilidade, não se pode dizer que a culpa é ou não dos pessoas, aos que são interessados ou não são, os alunos há os mais ou menos, portanto, os problemas hoje em dia são quase todos holísticos e complexos, são quase todos, problemas em que tem que se buscar vários fatores e combinar com a proporção de cada um, neste caso, para levar à utilização das ferramentas digitais num sentido mais responsável ou não. Isto não significa que a pessoa esteja sempre a fazer coisas sérias, eu não me importo ver anúncios, por exemplo, para ver como é que os anúncios são feitos, não é que o produto me interessa ou não, gosto de ver desenhos animados, vejo pouco, li muito banda desenhada, não é? Portanto, há produtos ligeiros extraordinários e coisas que se pode estar assim só para descansar, ver só para, como se diz, para descansar a cabeça, não é? Para se estar tudo num banho de alta de cultura e de informação, e de conhecimento permanente. Aliás, eu fiz com a minha mulher um livro chamado Os Livros das Nossas Vidas que é a roda dos alimentos e a informação é como a roda dos alimentos, também há assim os hidratos que é preciso tomar, também há um bocadinho de coisas mais de água, não é? As coisas com mais proteína, com mais vitamina, tem que ser um equilíbrio também informativo, não se trata de fazer aquele lamento típico do intelectual, oh, estamos perdidos, eu sou completamente contra isso, acho que isso, acho que quem não está a perceber nada do que se passa, não é? A questão é realmente construir critérios de relevância, levar a pessoa com o certo a ter conhecimento para dizer isto interessa na medida em que isto não interessa tanto porque leva para ali. As escolas deviam ser chamadas a isto, eu ontem estava no Cinema São Jorge no Festival da Política e veio uma daquelas raparigas da greve climática, aliás ela era até um bocado parecida, também tinha 17 anos, como a Greta Thunberg que também olhava com ar muito fixo para nós, assim, a julgar, para vocês os mais velhos, o que é que não ia fazer? E eu dei-lhe uma sugestão, porque ela perguntou, então como é que os mais velhos podem ajudar, assim os mais velhos, mas ela disse, com ar respeitador, os mais velhos, e eu disse, não, vai ao teu conselho diretivo e pede para fornecer salas de aulas à noite, porque as escolas estão todas paradas, não fazem nada, chama as pessoas do barro, chama as famílias e organizações para dizer o que é que vocês querem e como é que eles podem participar, tal como a reciclagem dos lixos, também pode haver uma participação na economia circular que eu acho decisiva. Ou seja, muito está por fazer porque falta iniciativa e há uma desconfiança às vezes de que a iniciativa obviamente é manipulável ou manipulada ou está ao serviço de interesses políticos, económicos, então as pessoas fecham sem cá. Isso é um problema português, em parte vem do sublazarismo, em parte vem do lado mal da igreja, da igreja, esquece o outro lado bom da igreja que é o livrai-nos do mal, não é? É assim que acabam as orações da igreja, livrai-nos do mal. E portanto, devia-se usar, como acontece, por exemplo, nos países nórdicos, não é por acaso que esses países nórdicos estavam muito ligados à leitura da... Ficaram com grande literacia porque liam a Bíblia e andavam a ler... Pronto, não é a presença da religião que torna as populações mais obtusas e pelo contrário, depende que religião e que leituras é que se fazem. O exemplo dos países escandinavos é típico, tem as melhores sexenocracias, tem as populações mais livres e tiveram aquela froz puritanismo religioso a ler a Bíblia, não é? O que é que isso significa? Significa que nós temos que ir procurar ferramentas de libertação onde elas houver e temos que as partilhar. E isso eu acho que pode fazer a diferença em Portugal, que não vai ser diferente do resto da Europa, à medida que surgem comunidades, grupos, mesmo programas como este, quer dizer, núcleos sociais que percebem que se querem libertar de um peso monológico e cinzento e da opinião única e do pensamento único e procuram desenvolver redes de comunicação e redes de conhecimento. O Dieter Dillinger no Facebook pôs ontem que foi a uma... Não, não sei se é o Dillinger, se é um outro jornalista português com o nome alemão. Estava na Alemanha numa cidadezinha que tem 30 mil habitantes e que publica um jornal que tem 16 mil da tiragem diária ao jornal da região que é mais que o público. Ou seja, os jornais acabaram em Portugal no certo sentido com exceção do Correio do Povo, não é? O Diabo. Que de facto não só tem os números da tiragem como tem os números da leitura social em cafés, não é? De facto, talvez eles chegam ao milhão na leitura partilhada, mas os outros números são todos irrisórios, não é? E não é falta de dinheiro porque continua a ser o único país da Europa com três jornais desportivos diários, portanto há de dinheiro para comprar papel e há de dinheiro para abater eucalipto. Não há um jornalismo credível, eu penso que boa parte da responsabilidade tem a ver com os colunistas da opinião, os colunistas da opinião falam uns para os outros, é assim uma guerra do clube, olha eu sou mais inteligente que tu e vou dizer o que é que eu penso, ah não, tu pensas. E portanto, em termos políticos significa que temos uma esquerda que convém à direita e temos a direita que convém à esquerda e estão completamente acomodados e conformados, aliás há muitos programas com esse formato já, tu estás ali do lado da esquerda, estou aqui do lado da direita, quadramos o circo, circulamos o quadrado, uns ganham um bocadinho de mais porque recebem 30 mil euros por mês para não falarem mal de determinadas empresas multinacionais, outros não sabemos se ganham, se dão apenas a sua inocência mental, mas o certo é que os opinion makers são dos principais culpados da queda do jornalismo, porque as pessoas estão-se nas tintas para aquelas opiniões avançadas ou para falar para o espelho ou para falar para os amigos, não é? Acredito também que haja da parte dos donos dos capitais dos jornais uma mentalidade estreita, obtusa, de julgar que um jornal é como uma empresa para vender laranjas ou para vender pneus e portanto que se vende a informação, nada de mais errado. O jornalista era uma figura social, o jornalista era uma figura de referência com credibilidade na sociedade portuguesa temos imensos exemplos de grandes jornalistas, o Eduardo Coelho, o fundador do SEC, o homem local do Diário de Lisboa, bem, os exemplos são inúmeros e com muitos anos, não é? Com mais de 150 anos de grande jornalismo português e deixou-se isso tudo ir abaixo, não é? Por factores vários que têm muito a ver com essa transformação do jornalismo numa indústria e portanto ao serviço como agenciamento de negócios e não como instrumento lá está de conhecimento e de clarificação da opinião pública. Será que o jornalismo consegue reconstituir a partir das comunidades e das redes de conhecimento que se estão a criar? porque é que os jornalistas não se unem numa cooperativa e fundam um jornal mesmo, enfim, novo mesmo, tal como o jornal novo? Enfim, não interessa a ideia. O projeto jornalístico merecia, de papel, quero dizer, merecia ser relançado, mas isso está nas mãos dos profissionais, mas já se percebeu que este modelo está completamente falido. não sou um especialista de comunicação, portanto, não tenho receitas a dar, tenho só considerações a fazer a partir da minha área, digamos assim, da filosofia política e da filosofia do conhecimento, não é? Em que eu vejo que os produtos têm que ter veículos múltiplos, quer dizer, é impensável operar sem a ferramenta digital, por todos os motivos, não é? Não é preciso explicar. Mas também é verdade que o papel continua a ter uma dignidade que não desapareceu. O infolivro não substitui o livro, não só por aquela razão que o livro não avaria, não é livro de papel, e está sempre à mão, mesmo que cheia de areia e a conta não se esgota, coisas assim, mas porque o livro, isto é, a passagem, a peronidade da escrita e a capacidade de passar a escrito tem a ver com, como é que vou dizer, com a estrutura da própria razão humana. A razão humana é essencialmente linguagem, quase que se podia dizer a razão é o mesmo que a linguagem, a nossa linguagem é a nossa razão. Se aumentarmos a linguagem, aumentamos as capacidades da razão, como uma criança que vai aprendendo palavras e vai aumentando a capacidade racional. e a escrita e a palavra escrita naturalmente que exige uma construção que é mais, como diz o provérbio, as palavras voam, a escrita permanece. E ao permanecer significa que é um pensamento mais consolidado, que não é só o que nos passou pela cabeça, mas é o que tem fundamentos. Obviamente, também se pode pôr na net, fundamentos, mas depois há uma, pode-se inventar a palavra, perecibilidade, é um instrumento muito mais perecível que pronto, desaparece, está num bocheiro que já não sabemos o que é que é, não é? Enquanto que o livro, quase como as tábuas da lei, não é? Míticamente gravadas na pedra, não é? Portanto, o livro também é um, temos as nossas tábuas da nossa razão mais consolidada. E o jornalismo, pese embora ser o papel cotidiano, não é? Hegel chamava-lhe, começava o dia, o filósofo Hegel, esteve lá em 1800, na Alemanha, ele dizia, a leitura dos jornais é a minha religião cotidiana, não é? Na altura já havia uns jornais diários, umas folhas, que ele fazia. e, portanto, temos já 200 anos desta questão da leitura dos jornais, que eu creio que não vai, hoje fazemos a leitura digital, é evidente, isso aí não vejo problema, mas o jornal de papel deveria ser uma espécie do best-of do digital, não uma reprodução, mas um best-of com a periodicidade que fosse mais interessante, porque é o que fica, depois o resto da pessoa tem tendência a esquecer e a passar. Sim, são os dados do Eurobarómetro, em Portugal só 3% é que estão, isso mesmo, absolutamente decididos a votar, e no final a votação deve ser apenas 20% da juventude, com os indecis, isso é baixa, não é? Esses lados são preocupantes do Eurobarómetro por aí, são interessantes porque mostra que 77% dos portugueses continuam a acreditar na Europa, que é o número alto para a média europeia. Enfim, se toda esta crise da informação e do jornalismo compromete ou não a democracia, o que me parece, e que normalmente não é dito, é que aquilo que está em crise é apenas um dos componentes da democracia, que é o componente terminal, digamos, é o output, ou seja, às eleições. As pessoas desconfiam das eleições, acham que é mais do mesmo, acham que já estão escolhidos os atores que estão apenas a votar, a escolher os escolhidos, não é, pelos aparelhos partidários e se levam ao abstencionismo, à crítica, etc. O que se esquece é que a democracia não é apenas esse output eleitoral. A democracia começa por ser o input, que é o termo original, que é os parlamentos, as assembleias, a deliberação. Mais uma vez voltamos à questão central, que é o problema do conhecimento é a questão social do século XXI, onde começa a haver assembleias, onde duas ou três pessoas se reúnem para se discutir o que a todos diz respeito, começa a haver democracia. E o que a todos diz respeito deve ser decidido por todos. É isso que é o princípio democrático. E os meios digitais vieram potenciar extraordinariamente esse elemento do input democrático. A democracia está a crescer e de que maneira? Através das ferramentas digitais, porque os grupos de debate, os grupos de informação, os grupos de conversação são cada vez maiores e com muita qualidade. Naturalmente, também pode haver conversação com pouca qualidade, mas isso é um risco a correr. Em segundo lugar, o que também se esquece é a democracia e é o que se chama também, dizem os americanos, throughput. É o que se vai fazendo, é o escrutínio, é a vigilância. E, mais uma vez, as ferramentas digitais já, sei lá, uma reportagem da SICA e há uns, estamos em 2019, há seis anos sobre o escândalo dos bancos, o país parou para ver, epá, mas afinal, os banqueiros são os malandros, deslogávamos que eram pessoas sérias, afinal, hoje em dia não há cão nem gato que não esteja a partir de desconfiado, não é? Oh, mais um banqueiro, não é? como diz, uma notícia curiosa, houve um assalto ao BPN em 2011 ali na Amadora e houve alguém que disse com muita graça, é a primeira vez que o BPN é assaltado sem ser pelos diretores do banco, não é? Porque, de facto, infelizmente, tornou-se a imagem dos, infelizmente, isto é, infeliz e justamente a imagem dos CEO's, dos dirigentes banqueiros que estão nas ruas da Amadora devido aos erros, aos vícios de procedimentos insustentáveis, uns já passíveis de execução criminal, outros ainda a ser investigados, etc, etc. Ora bem, isso é um caso típico da democracia de escrutínio que aumentou também de uma forma exponencial e todas as pessoas estão doido do que é que este indivíduo está a fazer, o que é que não está a fazer, não é? Mesmo as formas que se discutem em alguns países do sistema judicial da delação premiada, os Estados Unidos têm ainda desde sempre, e por isso é que o meio-dófilo vai para aí dois meses até ir para a cadeia, e pronto. Pois, além disso, importante, pagou, e pagou brutalmente, e ainda lá está, a ver o sol aos quadradinhos. O Brasil também introduziu o sistema de delação premiada com problemas mais culturais, mais complexos. Em Portugal, nós temos uma tradição que vem do nosso trauma, evidentemente, com a Inquisição, em que também tinha um sistema, é preciso perceber, de doação premiada, e portanto, estas questões culturais são muito complexas, e não podem facilmente avançar, sem mais nem menos, não é? Mas tudo isso são formas de escrutínio, são formas de vigilância que a democracia tem. Portanto, a democracia do input está a crescer extraordinariamente, os grupos de conversação, de deliberação, e não é só isso, depois eles institucionalizam-se, muitas vezes, como as formas de orçamento participativo, as formas de petições públicas, as formas de iniciativa legislativa de cidadãos, as formas de júris de cidadãos, há muitas formas institucionais dessa participação democrática, não é? A surgida da conversa, e ao mesmo tempo de escrutínio. O que está muito em crise é a fase terminal da democracia, porque aí, nesse momento, da verdade, joga muito ainda o poder do dinheiro para fazer passar a imagem e a palavra, não é? E, portanto, agora estão a decorrer as eleições, está quase a campanha das eleições europeias, e a RTP de serviço, entre aspas, público, decidiu que fazia um programa para os partidos que já têm a ser parlamentares, os grandes, e depois fazia outro programa para o resto, para os outros, não é? Bom, quer dizer, é uma pseudo igualdade, porque, ainda por mais, escolheu o 13 de maio para apresentar o segundo programa, porque não sei se é inocente, ou seja, não são tratados em pé de igualdade, quando o que interessava ao público já está careca de conhecer os partidos tradicionais é saber que mensagem é que tem os partidos novos, mas foram divididos em dois campeonatos, não é serviço público, não é? Estamos revoltados com isso. Embora eu esteja numa área académica que é um nicho, naturalmente, a filosofia, que nunca atrairá números maciços de alunos, por razões evidentes, e talvez nem o peça, e que terá sempre um impacto, digamos, económico, muito reduzido ou quase indespressivo. Mas, talvez até por isso, na minha universidade, curiosamente, a minha área foi, por exemplo, pioneira no e-learning, não é? Nós temos formas de misturar, blend, o ensino presencial com o ensino, enfim, por meios digitais, o que levou a uma transformação completa do nosso ensino, uma vez que temos que ter, enfim, um conjunto de ferramentas e de aplicações que conhece muito bem, não é? não é só um repositório de textos, é sistemas de interação com textos, é sistemas de conversas em fóruns, é sistemas de hot potatoes, bem, aquilo tem muita situação que se pode, umas usar, outras mais, outras menos, não é? A recepção dos trabalhos e a sua crítica na hora, por aí fora, além das próprias aulas comunicadas através de sistemas de ensino à distância, não é? Com som e imagem verdadeiramente para todo o mundo. Por outro lado, isso varia com as escolas, mas a experiência Erasmus também muda muito, não é? Eu tenho turmas, não são muito, neste caso é só uma, um dos alunos portugueses que eu tenho, tenho que falar inglês porque o resto é sul-coreano, o brasileiro, coitado, tem dificuldade no inglês, mas é o que eu vou falar, ou são franceses ou são alemães, então aquilo, tem que chegar à língua inglesa assim, certamente que é um euro inglês, mas é um inglês suficientemente expressivo. Portanto, estou a dizer a minha experiência pessoal porque parte de uma área onde à partida nem se sentiria muita pressão das ferramentas digitais, essa pressão é evidente nas áreas técnicas, não é? E nas áreas de economia. Portanto, eu acho que as universidades todas perceberam isso e estão-se a adaptar e as escolas secundárias também através dos dois grandes princípios que é a autonomia e a flexibilidade curricular. Ou seja, em vez de haver instruções catedráticas de como é que se ensina, isso deixou de insistir, tem que haver uma comunidade aprendente que tem muito a ver com o tipo de alunos e o tipo de professor e depois é um bocadinho as leis de Darwin, não é? Normalmente só se fala da primeira lei que é a seleção, ou seja, a seleção dos mais aptos, não é? Mas é preciso ver que há a segunda lei que no fundo é o princípio da probabilidade, ou seja, a evolução faz-se por saltos um bocadinho inesperados, acontece. E esse processo está em curso e eu acho que a escola portuguesa, quer a escola secundária como mostram os resultados do PISA, onde somos o único país que ao longo de 30 anos teve resultados ascendentes permanentes. Na verdade, é a joia da coroa do 25 de Abril, é a educação, mesmo que haja críticos. E eu acho que isso a pouco e pouco se vai refletir, digamos, na capacidade de resposta dos portugueses. O que ainda não evoluiu tanto foi, digamos, a inteligência emocional, portanto, a inteligência crítica dos portugueses está a dizer, a inteligência emocional, não. Está concentrada nos pés e no futebol, o português mete a sua emoção toda nesse sub-setor da vida que nem sequer é bem o desporto, é um sistema, verdadeiramente é um sistema que mete lazer, mete desporto, mete o substituto da guerra, do confronto, não é? Portanto, é ótimo, enquanto as pessoas estão a dizer mal do Benfica e do Sporting, não estão a andar à pancada e tal, portanto, é muito vantajoso canalizar energias, digamos, guerreiras para uma competição, que é um conflito apenas virtual, não é? Mas isso esgota-nos um bocadinho as energias, nós temos graus de investimento no futebol, que não tem comparação com nenhum outro, há estudos sobre isso, não é? Isso significa que a nossa inteligência emocional vai estar ali muito seca por essas coisas, não investe na participação, o setor cooperativo não avança, as pessoas não se juntam para outras coisas, não é? Só se juntam emocionalmente para o futebol, é a única coisa que mexe verdadeiramente os portugueses, o resto, sim, está bem, vão nos concertos, fazem uns eventos culturais, há assim umas coisas, mas é paisagem. Bom, há aqui um problema de fundo que não é fácil de resolver e mais uma vez voltamos à questão do conhecimento da questão social do século XXI, o que é que nós queremos da vida, qual é, o que é que dá sentido à nossa vida, não é? A pessoa pode gostar de futebol, acho que não há porqueles que não tenha dado um estoque, só julgado na equipa da escola, se acho mais ou menos evidente, bem ou mal, e talvez seja ainda um reduto do elemento machista da sociedade, porque as mulheres vão ao futebol, mas de facto a prática feminina de futebol não tem, nem é querível nunca que venha a ter o mesmo grau de sofisticação por razões atléticas evidentes, não é? E portanto, a permanência de futebol é capaz de ser ainda o último que doutor do machismo, não é? Isso não é fácil ultrapassar, mas à medida que se encontrarem outras áreas de realização que não exijam tanta agressividade, digamos, virtual, não é? Isso muda e os portugueses talvez fiquem libertos para atividades coletivas com paixão, porque nada se faz sem paixão, mas que não seja resolvido. Sim, há mais de 10 anos que o Parlamento Europeu, não me lembro do nome da relatora, é uma de um Partido Social Democrata nórdico, do grupo Alde, eu troquei umas vezes com o Gui Ferofstadt, que é o dirigente do Alde, que é um entusiasta de taxar as indústrias digitais de GAFA, não é? Portanto, há mais de 10 anos resumindo que o Parlamento Europeu tem preparadas o que poderiam ser diretivas para taxar os GAFA. Até agora saíram só recomendações e a Espanha, acho que é, se não estou mal informado, foi o único país que deu passos para começar a aplicar um imposto de 3% sobre os anúncios, não é? Dessas grandes firmas digitais, que não por coincidência são todas norte-americanas. Faz-me lembrar um bocadinho como é que Portugal dominou o aceno índico no século XVI, com o sistema do cartaz, que estavam lá os nossos maringueiros e as esquadras, e se o navio não tinha a licença do cartaz português, pumba, apanhava com os tiros da artilharia e não circulava. Foi assim que nós dominámos. Os espanhóis tinham que conquistar, a gente organizava o cartaz. Ora bem, os GAFA precisam ter o cartaz, têm que ter o cartaz porque, de facto, estão a ter os seus lucros sem pagar nada no local onde têm os lucros, nos territórios onde têm os lucros. e isso é um princípio básico de saúde económica, é que uma atividade económica deve ser taxada onde tem o lucro. Isso vai exigir mudanças na União Europeia por causa do outro princípio que é a livre circulação dos capitais, que implica um bocadinho com este princípio, como é evidente. Todas as grandes empresas da Europa têm os suas setes fiscais no sítio onde são menos taxadas. É conhecido o caso das 21 empresas portuguesas na Bolsa que têm acesso na Holanda. Porquê? porque perdes uma taxa muito baixa. Portanto, aqui conflituam dois princípios que é o princípio digamos assim da liberdade de circulação, liberdade de comércio, liberdade de capitais e o princípio digamos da responsabilidade do capital. De que o capital não é e de que o lucro não é para ser acrescentado indefinidamente mas que o lucro tem que ter uma parcela de investimento na sociedade. Porque isso são ideias que nós desenvolvemos lá nos meus seminários não é? De ética, política e economia e nas obras que eu vou fazendo e com as minhas equipas de que de facto nós estamos habituados aos altos e baixos da economia aos os booms não é? E os busts como dizem ou como se diz na Bolsa o touro não é? e depois vem o outro que é o creche não é? Portanto em vez de nós termos esses altos e baixos permanentes nós deveríamos ter gráficos económicos que nos mostrassem crescimento idealmente deveríamos ter crescimento e quando se está a crescer deve-se ter lá está o conhecimento suficiente para aplicar parte dos lucros em que? Em reinvestir em novas tecnologias não acumulação com efeitos aliás sobre a desigualdade mas uma parte dos lucros devem ser aplicados no reinvestimento para passar a um patamar novo de mais tecnologia ou seja os gráficos ideais da economia deviam ser o que se chama em gíria sigmoides deviam ter a forma de um S coisa cresce depois diminuem um bocadinho mas não são altos e baixos permanentes porque não se aplica ao conhecimento da economia e portanto ao contrário do que dizem os liberais e os neoconservadores que é tudo a mesma casta a economia não tem leis puras do mercado depende daquilo que forem os agentes económicos os agentes económicos é que tem que ser esclarecidos e tem que ter mais conhecimento sejam consumidores ou sejam empresários ou sejam produtores e portanto nós estamos mais uma vez numa área que é preciso uma transição dos manuais caducos tipo Adam Smith mesmo que tenham 200 anos como se vê no retrato do presidente Casavac Silva não sei se já viu o retrato oficial em que ele tem a mão sobre o livro do Adam Smith portanto ele tem a mão em cima de um fóssil esse mundo já passou o mundo do liberalismo puro nós agora estamos no mundo da economia social da economia sustentável da economia circular que ainda não encontrou o seu grupo talvez até tenha vários não é mas toda a gente percebe que tem que ser absolutamente indispensável e as indústrias digitais fazem parte isso não pode ser uma acumulação indefinida de lucros mas os lucros têm que ser tirados em nome do princípio da responsabilidade e depois reinvestidos a Europa a União Europeia é importantíssima porque era a única entidade que teria poder capaz de fazer essa regulação e isso é uma lamentação que temos que fazer em relação ao debate sobre a Europa em Portugal em que só se fala de coisas um bocadinho triviais e não se fala de uma enorme capacidade e poder que tem a Europa só a União Europeia que é capaz de dar um susto aos Estados Unidos e efetivamente fazer esse tipo de políticas de interesse comum não é mas isso depois é amafado sabe-se lá se inocente ou não mas nós vamos tentar falar disso mais possível não, eu diria quase para terminar lá está o lucro a expressão é o lucro é um dividendo social o lucro não é um resultado do esforço de uma pessoa de um empresário ele está ali porque muitas gerações trabalharam para ele muitas famílias trabalharam para ele muitas comunidades até que ele teve a sorte de apanhar a patente o momento a venda não sei o que mas ele não está sozinho portanto primeiro está de facto o nós os africanos têm aliás o princípio do Ubuntu não é eu sou eu através do outro não é é um princípio ocidental também é o princípio socrático do diálogo vamos lá saber o que é que o outro pensa porque eu só penso quando dialogar com o outro não é e isso para eu creio que isso é o mais importante para trazermos para a reconfiguração da sociedade é essa a ideia de que não temos portanto aqui uma receita um livro salvador uma solução única mas ao escutarmos uns aos outros vamos conseguir o bom caminho um